Novela Apocalipse, final trágico de André Santeiro, Estela e Thalita. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. André apronta com Estela e Thalita e confira o final trágico desses três e roda a vieta. A versão especial da novela bíblica Apocalipse da Record TV já está chegando na sua reta final da tela da emissora. A Record inclusive até já bateu o martelo, qual será a substituta? A moça igual, que desde o dia 10 de agosto a novela de Poderosa já retomou as suas gravações na produtora Casa Branca. A novela Apocalipse termina no final do mês de setembro. Com isso, um dos maiores vilões da trama do fim do mundo terá o seu vintage. André Santeiro, que é vivido por Sidney Sampaio, acabou traindo Benjamin Goodman e se aliando ao anticristo Ricardo Montana. André é um vilão capaz de até de entregar o próprio pai ao seu líder supremo. Mas Felipe Santeiro será entregue por Estela somente para ter a sua mordomia de volta à sua vida. André, por outro lado, não fará nada para salvar a vida do pai. O grápula do André será capaz de entregar a espada a Ricardo para executar o seu próprio pai. Ricardo Montana executa sem piedade Felipe Santeiro. André não derrama nenhuma lágrima pela morte de Felipe, que nunca o considerou em sua vida. Brenda, que chegou a namorar o vilão sem coração, fica admirada e espantada com a frieza de André. Estela, que traiu e entregou Felipe às autoridades da marca da besta, começa a ter um relacionamento com o vilão André. Não se contendo somente com a dona do hospital Aiser, André dá em cima da jovem Thalita. Estela descobre que o seu novo namorado André e sua filha Thalita estão lhe traindo na cama. Estela questiona Thalita e a filha passa na cara da mãe, que ela é mais velha do que ela e André quis algo melhor. Thalita anuncia que André a procurou e Estela fica zangada com a filha. Estela fica fora de si e pega uma faca. Thalita fica abismada com a ameaça da mãe e questiona se ela tem coragem. Estela acerta a filha com a faca e Thalita cai no chão. Estela se desespera e a leva ao hospital. Gláucia e sua equipe médica tentam salvar a vida de Thalita, mas sem êxito. Estela fica arrasada com a notícia de que a sua filha morreu. Ela chega em casa e toma vários comprimidos. Estela fica tonta e cai babando pela boca. Ela não resiste ao seu próprio suicídio e morre. O vilão André, responsável por essas mortes de mãe e filha, acabará levando a pior quando a besta do apocalipse lhe entrega uma missão. Ricardo Montana dá uma missão para André capturar Benjamin e sua turma dos santos da resistência. André e vários soldados invadem um acampamento no meio do deserto. Mas Benjamin e seus amigos conseguem brigar com os inimigos. André pega o filho de Zoe e ameaça o casal. Benjamin consegue recuperar Davi e foge do local. Ricardo Montana fica furioso com a missão desastrosa de André. E o anticristo pega a espada e corta a garganta de André. André cai morto na frente do ex-delegado e o bandido Dudu Poeira. Os dois policiais ficam espantados com a frieza de Ricardo Montana. No último capítulo André Santero aparece no inferno e grita de dor por causa das chamas de fogo. Estela que tirou a própria vida também aparece no inferno e gemendo de dor. Talita que virou amante de André também grita desesperada no meio das chamas. Todos eles são condenados ao inferno após negarem a sua fé em Jesus e preferirem a marca da besta. Comente aí, você gostou desse final trágico de André e suas amantes? Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho